CAPÍTULO 25 A REVOLTA DE BATURIEL O que faz aqui? Perguntou Ricardo e já olhou em volta procurando por mais das tropas do Deus das Trevas, já empunhava firme nas mãos sua lança de prata de três pontas. Ora, a cidade jurou lealdade ao Deus das Trevas, eles até destruíram as estátuas de adorações dos antigos deuses que tinham disse ela continuando despreocupada, com um sorriso sedutor acompanhado de alguns passos em sua própria volta, enquanto acenava com uma de suas mãos, um movimento que mostrava ser insignificante, não parecia ter intenção alguma de lutar. O que vocês fizeram a eles? Perguntei firme. Não estão em condições algumas de fazerem qualquer pergunta, sugiro que vocês peguem o caminho de casa e avisem a todos os seus amigos que esta cidade agora está sob os domínios do Deus das Trevas disse Lilith e continuou sorrindo depois de parar e passar uma de suas mãos em seu cabelo. Quem diria que um dia você se tornaria uma pobre domínio Lilith, a vida é mesmo cheia de surpresas disse Ricardo em um tom sério. Meu bom humor tem um limite Ricardo, melhor não me provocar, sabemos que vocês dois não tem qualquer chance contra mim, o próprio Baturiel sabe disso melhor do que eu mesma ela disse com tranquilidade nos olhando. Eu apertei o cabo da minha espada me sentindo o titã mais fraco de todos enquanto a olhava, Ricardo também já sabia disso, nós não venceríamos. Você já foi uma de nós, por todas as coisas que passamos juntos, me responda pelo menos uma pergunta disse e ela ficou séria me olhando. Por que querem tanto matar Kioran? O que ele fez a vocês? Você sempre foi um dos meus alunos favoritos Baturiel, um dos que apesar de tudo não reclamava de seu destino tosco, você realmente não me incomodava como a maioria esperando um elogio, infelizmente eu não posso responder qualquer coisa a vocês disse ela sorrindo e em seguida fechou a cara nos olhando com raiva. Agora já está mais do que na hora de vocês se retirarem daqui, ou vou considerar que vocês estão atacando a cidade protegida pelo Deus das trevas, pelo verdadeiro Deus. Disse ela. Eu conheci a Lilith tão bem como muitos, ela não estava brincando, seus olhos de uma expressão calma passaram para um olhar feroz de batalhas em um instante. Vamos embora Ricardo disse e dei meia volta para não passar perto dela que ficou nos encarando enquanto saíamos, Ricardo me seguia atrás sem tirar os olhos dela assim como eu. Não faz sentido o Deus das trevas querer uma cidadezinha dessas disse Ricardo pensativo. Isso nós descobriremos em breve respondi sem me virar, eu estava furioso, porque tudo que eu podia fazer era ir embora em silêncio. Espero que a princesa não tome decisões precipitadas disse Ricardo. Nós não estamos em condições de realizar qualquer ataque e eles também não, não com o castelo tão bem protegido pelas velas. É, mas isso aqui não está fazendo o menor efeito disse Ricardo tirando a corrente de ouro do pescoço com a rosa de seis pontas feita de rubi. Ela chegou perto de nós e nem sentiu nada, me lembro que no passado eles até entravam em chamas disse ele e jogou ela para dentro do peito novamente. A princesa reclamou da mesma coisa durante a luta contra Lilith, ela disse que a corrente não pareceu fazer nada. Eles estão conseguindo uma maneira de imunizar os efeitos, isso não pode continuar assim disse ele. As velas ainda parecem funcionar, caso contrário eles teriam atacado com mais pessoas na primeira vez e não apenas com Lilith. Sim você tem razão, também teve esse detalhe disse ele no mesmo tom pensativo e encerramos o assunto ficando em silêncio. Iniciamos uma caminhada mais rápida, não era bom ficar na área deles por muito tempo, eu acabei tendo certeza do que vim fazer aqui, o deus das trevas não atacou sem motivos as tropas de Arzaché, ele queria tomar a cidade e colocá-la sob sua adoração. Nem todas as cidades eram fiéis aos seus protetores, muitas delas só mantinham o altar e suas adorações para se protegerem dos monstros afora e do próprio deus das trevas. Nenhuma cidade podia imaginar os horrores que o deus das trevas poderia pedir como prova de adoração a ele, só isso já fazia rodar diversas histórias em vários reinos. sacrifícios, almas, heranças familiares. Lilith mal podia fazer uma só mão se transformar em poeira, agora ela pode fazer isso com todo o corpo, armaduras e roupas disse Ricardo um tanto inconformado. Antigamente conosco ela era muito mais fraca. Vamos mais rápido, não há motivo para continuarmos apenas andando disse e então começamos a correr. Cruzamos trilhas, passamos por um rio, atravessamos pelos corredores entre as enormes rochas da montanha de Hirama e finalmente com mais ou menos 30 minutos conseguimos voltar para o castelo sem parar o pique por nenhum momento. Quando tiver suas ideias malucas de sair por ai, por favor, não me envolva disse ele e saiu, eu agradeci pela companhia normalmente e fui entrando no castelo, então parei repentinamente porque vi que Oran trocando as velas de defesa contra o deus das trevas, me aproximei. O que está fazendo? Perguntei sério e ele me olhou com calma. Estou trocando as velas respondeu ele como se não fosse nada demais. Reparei que ele estava com uma caixa grande vermelha embaixo do braço cheio delas e as que ele ia tirando ia apagando e jogando em uma sacola preta. E quem diabos disse pra você fazer isso? Isso é trabalho de um titã das defesas não se eu reclamei indignado, ele pareceu não ligar para minhas reclamações. Eu só quero ser útil por aqui disse ele se virando com tranquilidade pra mim. Desde que cheguei todos têm me protegido, me tratado tão bem e eu nada fiz em troca, então decidi que era hora de mudar disse ele e sorriu levemente pra mim, um sorriso de lábios fechados, como se eu fosse aceitar uma coisa daquelas. Você deveria era estar treinando. Essa é a única forma de você se proteger por conta própria. Mas está aqui tomando o trabalho de outro titã. Reclamei enfurecido, me segurei para não gritar. Essa etapa de treino eu já passei, o próprio Jô me liberou disse e eu não acreditei, uma das etapas mais demoradas era aprender a controlar a energia. Isso é impossível. Mostre-me, gritei. Se insiste disse ele enquanto conjurava com toda tranquilidade do mundo, as duas espadas e como eu fiquei com cara de bobo, ele fez isso mais cinco vezes seguidas sem sequer fazer qualquer careta, depois ainda as energizou normalmente, apenas titãs das classes avançadas tinham tanto controle assim sobre seu armamento. Aquilo me deixou chocado. Corre os boatos que posso ser a reencarnação de Dante, eu não acreditei de começo, tudo está sendo muito fácil então estou começando a entender que sou mesmo o que falam, agora pare de me perturbar e vá cuidar de sua vida disse ele com certo ar de arrogância, eu não aguentei e peguei no braço dele o assegurando com força. Você é a reencarnação de Dante. Faça-me rir moleque. Eu gritei, não estava aguentando, um garotinho insolente daqueles querendo se auto-intitular de Dante. Ah não, agora sim eu sei com toda certeza porque eu odeio. Agora eu sei. Acho melhor você me soltar, está me machucando disse ele ainda mantendo a calma. Como ele estava tão calmo. Do dia pra noite esse inseto tinha mudado tanto. Será que ele era mesmo Dante? Não? Impossível. Certo você me convenceu, vamos agora mesmo falar com a princesa sobre suas ações, se não gosta que eu esteja ajudando na troca de velas poderá falar cara a cara com ela disse ele normalmente e forçou o braço me fazendo o soltar mesmo enquanto eu já ia o fazer, depois seguiu caminhando para a escada, eu estava tão furioso que apenas o segui de cara fechada. Ele deixou as coisas para trás. E aí E aí E aí